Desde que começou a pandemia do Covid-19, muitos profissionais vêm denunciando as péssimas condições de trabalho, com falta de equipamentos de proteção individual e muitos riscos a serem enfrentados. Além disso, muitos conselhos têm agido de forma eficaz, fiscalizando e cobrando as melhorias. Um exemplo que eu posso citar aqui é o caso dos enfermeiros, que segundo dados de uma reportagem da última semana, tiveram quase 1.800 profissionais infectados e 50 mortes causadas pelo Covid-19. Além disso, essa reportagem também mostra a situação de profissionais que vieram denunciando a situação por vídeos e profissionais que denunciaram e acabaram morrendo pouco tempo depois, após a contaminação com esse vírus. Outro fato é que o Conselho Federal de Enfermagem e os conselhos regionais de enfermagem vêm fiscalizando e cobrando as melhorias de condição. Para você ter ideia, na última semana, o Conselho Regional de Enfermagem do Mato Grosso fiscalizou um hospital onde se usava uma máscara de TNT por profissionais da área da saúde, o que é totalmente irrecomendável. Além disso, dados desse próprio conselho indicam um total de 207 fiscalizações, 52 denúncias e 315 notificações no período dos últimos 30 dias relacionados ao Covid-19. Esse cenário se repete para outras profissões, como o caso dos médicos. Porém, quando a gente fala do biólogo, qual é a atual situação? A gente não sabe qual é a atual situação, porque não existe relatos de como o Conselho está agindo e nem se está havendo denúncias por parte de biólogos quanto às péssimas condições de trabalho. Uma situação muito preocupante, já que não se tem informações quanto a uma sistematização da avaliação da situação do biólogo e muito menos uma situação de fiscalização ou de denúncias recebidas sobre esses casos. Portanto, há um vazio de dados que seriam muito importantes para garantir a melhor condição do biólogo na atuação referente ao Covid-19. Um outro dado relevante é que, segundo o blog Biologia Profissional, houve a inscrição de 20 mil biólogos no programa que o governo teve de voluntariado para atuar com o Covid-19. Desses 20 mil, 10 mil se dispuseram a trabalhar voluntariamente. Além disso, agora começam a ser chamados esses profissionais para atuarem em regiões da Amazônia, principalmente onde há um certo caos ainda do sistema público de saúde. Dessa forma, quais são as reais informações que a gente tem sobre as condições que esses profissionais vão atuar? Qual é o papel do Conselho na fiscalização desses locais onde esses profissionais vão atuar? Em condições, nós vamos estar colocando esses profissionais. Essas são muitas perguntas que não temos as respostas, não sabemos como o Conselho vai lidar, não sabemos como nós vamos lidar e não sabemos se vamos ter alguém para poder pedir uma ajuda ou não. Se o canal de denúncias está ativo com um foque específico do Covid-19 ou outros dados mais sistematizados que garantam ações de fiscalização ou outros tipos de ações de conscientização e notificações para garantir e zelar pelo bem do biólogo. Para finalizar, cabe a nós cobrarmos os conselhos e ver o que podemos fazer para melhorar, já que isso está sendo feito por outros conselhos. Então é o caso que a gente precisa se espelhar e garantir que o profissional vai ser tratado com dignidade. A gente precisa se espelhar e garantir que o profissional vai ser tratado com dignidade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí